E seu orgulho maldito já me fez chorar por muito lhe amar Já sou joia, mas sinta por dentro o amor do amor Então você verá o amor que tem o amor E o mundo vai chorar ao lembrar o que passou Essa é a única canção que eu faço pra você Já cansei de me ter iludido só pensando em você Se amanhã você me encontrar de me assustado com outro alguém Passa de conta que pra você não sou ninguém Passa de conta que pra você não sou ninguém Aí, essa aqui... Legal receber no abrigo visita de sempre Vou lá pro livro de quem trabalha todo dia Bora! Tchau! Tchau! Tchau!